A Ivana é pra casa, vem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias chamando um direito, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar Maria, vai lá! Dona Maria, deixa eu amar a sua filha